Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. Com o cadastramento de mais grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 no Ceará, surgem dúvidas sobre quem já pode se inscrever. Prefeito José Sarto encaminha à Câmara Municipal, projeto de lei que reajusta o piso salarial dos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. Tramita na Assembleia Legislativa, projeto de lei que obriga a confirmação de visitas técnicas antecipadamente para garantir mais segurança aos cearenses. Março Lilás, campanha alerta para a prevenção do câncer do colo uterino. A partir de agora, no Jornal Assembleia. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, visitou nesta quarta-feira o Hospital Maternidade Zilda Arns, o Hospital da Mulher. Na ocasião, o prefeito anunciou a expansão de leitos na unidade e em outras da rede municipal. Durante a visita, o prefeito José Sarto destacou, por meio de live, a ampliação do número de leitos para pacientes com Covid de UTI adulto e neonatal e de enfermagem no Hospital da Mulher. Hoje, nós já totalizamos 114 leitos Covid, são 10 de UTI Covid adulto e 10 de UTI neonatal para crianças, evidentemente. O nosso planejamento inicial era de fazer uma expansão de 120 leitos, mas nós vamos ultrapassar esse planejamento. O prefeito também comentou sobre a expansão do número de leitos em outras unidades da rede municipal. A UPA do Cristo Redentor agora mesmo está em processo de construção de um anexo para mais 20 a 25 pacientes de observação. Já fizemos 170 leitos de observação. Hoje, só a rede municipal de Fortaleza já disponibilizou 644 leitos. Nós chegaremos breve já, nessa semana próxima, a ultrapassar o número de leitos que foi oferecido no pico passado da pandemia. José Sarto afirmou ainda que o percentual da variante de Manaus é elevado e preocupante em Fortaleza. E, mais uma vez, pediu a colaboração de todos para que obedeçam os decretos dos governos municipal e estadual no enfrentamento à pandemia. A nossa recomendação é que você fique em casa, você obedeça ao decreto, você proteja a sua saúde e a saúde dos seus familiares. É ajudando as autoridades que a gente vai reduzir a circulação do vírus se a gente reduzir a circulação das pessoas. Os números vão cair e, se Deus quiser, juntos nós vamos e estamos vencendo essa guerra. No início da tarde, o prefeito José Sarto assinou o projeto de lei que reajusta o piso salarial dos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. Serão beneficiados 3.718 trabalhadores. Eu estou enviando à Câmara Municipal de Fortaleza, agora à tarde, uma mensagem que concede reajuste aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias. Esses profissionais também fazem parte do exército que está na luta contra a Covid. E, além de um reconhecimento, é um dever nosso fazer esse reajuste. O reajuste é da ordem de 10,7%. O salário atual passará para R$ 1.550, fora, evidentemente, os custos tributários fiscais. E essa mensagem vai beneficiar diretamente 2.305 agentes comunitários de saúde e 1.413 agentes de endemias. A Secretaria da Saúde do Estado abriu cadastro de vacinação contra a Covid-19 para todas as fases prioritárias. Mas logo surgiram dúvidas sobre quem pode se inscrever. Confira na reportagem. A definição dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 é definida por critérios epidemiológicos. A priorização dos grupos para a vacinação contra a Covid-19 se baseia no grau de risco de cada população-alvo, além da realidade epidemiológica vivida pelo Estado. É o caso das pessoas com comorbidades, diagnosticadas com diabetes, pressão alta, doença pulmonar, entre outras consideradas graves. O jornalista Robério Lessa está no grupo 3 da lista de prioridades, por conta do excesso de peso. Ele conta que já conseguiu realizar o cadastramento. Tenho 49 anos e tenho essa obesidade, o IMC é muito elevado e o obeso ele tem mais problemas com relação ao Covid, né? Ele pode morrer mais facilmente em relação a outro tipo de paciente. Então foi muito importante e um alívio saber que eu fiquei no grupo 3, né? Espero aí que no fim de abril, começo de maio, eu possa estar sendo vacinado, né? O que é uma boa, né? Isso é um alento muito grande porque eu estou em casa há mais de um ano. A funcionária pública Valdenira Costa também está no grupo prioritário com problemas respiratórios. Eu sou asmática. Ano passado eu tive Covid, tive um pouco de pneumonia, mas graças a Deus não fui internada. E eu já fiz meu cadastro, eu estou no terceiro grupo e eu estou com muita esperança de tomar essa vacina porque eu sou grupo de risco, né? Então eu ando muito preocupada, com medo de pegar essa nova célula. O cadastro começou na segunda-feira e pode ser feito em qualquer computador ou celular. Basta acessar o endereço do sistema, digitar CPF e senha. É muito importante que o Plano Nacional de Imunização, ele é muito flexível. Portanto, um grupo que esteja numa fase, ele pode ser deslocado para outra fase, caso seja detectado algum risco para a saúde pública. De acordo com o último boletim da Secretaria da Saúde do Estado, ao todo, já foram aplicadas no Ceará 528.250 doses de vacina contra a Covid-19. Mais de 382 mil pessoas receberam pelo menos uma dose do imunizante. Quase 146 mil pessoas já receberam as duas doses. Março é o mês de conscientização sobre o câncer do colo uterino. O objetivo é alertar mulheres sobre a importância da prevenção. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente em mulheres e, por isso, requer muita atenção. Pensando em conscientizar as mulheres sobre combater esse tipo de câncer, foi criado neste mês o chamado Março Lilás. Estamos no mês de março, o Março Lilás, uma campanha contra o câncer do colo do útero. Esse câncer é adquirido através de infecções pelo vírus do HPV, um vírus transmitido por via sexual. Então, se torna fundamental o uso do preservativo, apesar de algumas pacientes serem contaminadas mesmo usando, pois tudo depende de onde está a lesão do seu parceiro ou parceira. Se estiver em algum local que o preservativo não cobre, pode ocorrer, sim, a transmissão do vírus. Então, é muito importante conhecer sempre o seu parceiro e evitar múltiplos parceiros. Existem algumas formas que facilitam o desenvolvimento desse tipo de câncer. O início precoce da atividade sexual, o tabagismo e o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. E uma das formas de prevenção é através dos exames anuais. A prevenção do câncer do colo é feita com um exame simples, que é o Exame de Prevenção Ginecológica, o Papa Nicolau. Este exame deve ser realizado anualmente, tendo em vista a alta incidência deste câncer em nosso meio. Ele vai permitir a detecção de lesões iniciais precursoras causadas pelo HPV, de fácil tratamento, evitando que elas evoluam para o câncer propriamente dito. Outra forma de combate ao câncer de colo uterino é através de uso de preservativos e também da vacinação de homens e mulheres com a vacina do HPV. Pode ser tomada dos 9 anos até os 45 anos. É uma vacina segura, eficaz, ela existe na rede pública e na rede privada e todas as mulheres nesse grupo etário devem fazer e se proteger, porque o câncer de colo uterino mata, ele pode levar a sequelas, inclusive emocionais, e é importante que se busque proteção. Por isso, a importância é de sempre manter os cuidados. A prevenção através de consultas ginecológicas de rotina, realização do exame preventivo de Papa Nicolau, para que esse diagnóstico seja dado o mais brevemente possível. Então, se é um câncer que pode ter sua transmissão controlada e descoberta precoce com tratamento e cura, Então, temos que manter os cuidados e não esquecer de fazer as consultas regularmente. Logo mais, Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno o retorno do auxílio emergencial. E ainda, tramita na Assembleia projeto de lei que obriga a confirmação de visitas técnicas antecipadamente para garantir mais segurança aos cearenses. Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno o PEC que garante o retorno do auxílio emergencial. O texto inicial define valores que variam entre R$ 175 e R$ 375. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira proposta de emenda constitucional que autoriza o governo federal a retornar o pagamento do auxílio emergencial. Foram 341 votos favoráveis, 121 contrários e 10 abstenções. A professora do Laboratório de Estudos da Pobreza da Universidade Federal do Ceará, Alessandra Benevides, ressalta que o novo auxílio é extremamente importante para uma boa parte da população, mas adverte sobre o rigor fiscal necessário para a contenção de despesas. Esse instrumento precisa vir com essa parte de ajuste fiscal. Sem o ajuste fiscal, somente com a parte populista de distribuir dinheiro para a população e não cobrando dos entes federados a sua parte nesse bolo que você vai dividir, fica complicada a vida dessa mesma população no futuro, no longo prazo. O total de gastos estipulado pelo governo federal com o novo auxílio é de 44 bilhões de reais, valor que repercute entre os parlamentares cearenses. De acordo com o deputado Marcos Sobreira, a quantia proposta está muito abaixo dos 300 milhões de reais pagos em 2020. Nós do PDT entendemos o contrário, entendemos que esse valor é inferior, bem inferior ao ano passado. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, esse valor foi de 300 bilhões destinado ao auxílio emergencial e por isso permitiu uma parcela num valor mínimo de 600 reais para cada cidadã e cidadã cearense que nesse momento passa pelo sufoco da pandemia. E o mais complexo, essa PEC é desumana, ela é perversa, ela tira dinheiro da educação, ela retira dinheiro da saúde pública, da ciência, da tecnologia, de diversas áreas. O deputado Renato Roseno considera o texto da PEC uma chantagem do governo federal, que embutiu regras prejudiciais aos serviços públicos. A PEC 186, ela, na verdade, embutiu na Constituição vários mecanismos para congelar o salário dos servidores, não permitir mais os concursos e nem a convocação, não permitir, inclusive, investimentos sociais. São fundamentais para a ampliação do SUS e da educação. Já o deputado federal Célio Esturdas reitera que o valor aprovado em primeiro turno é bem abaixo do que foi gasto no ano passado. Para ele, é necessário sensibilidade do governo federal neste momento. É importante que o governo tenha muita sensibilidade, priorize o auxílio emergencial, não impondo um teto que limite de forma tão pequena o valor que essas pessoas, que essas famílias estão precisando receber. O texto base da PEC deverá ser votado em mais um turno, onde serão definidos os valores e regras finais. O texto aprovado em primeiro turno garante o pagamento de quatro parcelas, contando já a partir de março, distribuídas da seguinte forma. Família monoparental chefiada por mulher, R$ 375,00. Casal, R$ 250,00. E homem sozinho, R$ 175,00. Para a economista Silvana Parente, o auxílio emergencial deverá ajudar muitas famílias cearenses a enfrentarem um momento muito difícil economicamente. É muito importante esse auxílio emergencial, que saiu gente, já está atrasado, já era para ter sido aprovado desde o ano passado. E vamos aguardar aí o anúncio das regras que o governo está prometendo até o final do mês. Famílias carentes do município de Paraipaba, no litoral oeste do Ceará, serão beneficiadas com auxílio emergencial. A proposta enviada pelo Executivo foi aprovada por unanimidade nesta quarta-feira, em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Paraipaba. Segundo o presidente do Legislativo, serão duas mil famílias beneficiadas nos próximos dois meses. O valor é de R$ 1,2 milhão para duas mil famílias, sendo pago de três vezes, março e abril e a última parcela após o mês de maio. Isso quer dizer que são R$ 400 mil a cada mês, no valor de R$ 200 mil por família. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da cidade ressaltou a importância da aprovação da medida e a utilização dos valores na movimentação do comércio local. Então, pode ter certeza, vai ser muito bom. E um dos fatores positivos é que eles estão levantando a bandeira para consumirem esse auxílio, esse gasto ser consumido aqui no próprio município. Nas redes sociais, a prefeita de Paraipaba comentou a aprovação do benefício, que vai ajudar dezenas de famílias carentes do município. Muitas famílias se encontram em extremo grau de vulnerabilidade social. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existem famílias em Paraipaba que estão passando necessidade, necessidade de verdade, que não tem nem o que comer em casa. E a gente sabe que esse vírus mata, mas a fome também mata. E esse auxílio é justamente para essas famílias. Uma das maiores demandas lembradas nessa semana de comemorações ao Dia Internacional da Mulher é o combate à violência. O Legislativo tem feito sua parte em relação a isso. Uma lei aprovada aqui na Assembleia e sancionada pelo governador Camilo Santana proíbe a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas com base nas leis Maria da Penha e do feminicídio. Em agosto deste ano de 2021, a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 15 anos. No dia 9 de março de 2015, entrava em vigor a Lei do Feminicídio, que instituiu um novo agravante no Código Penal brasileiro para quando o assassinato envolver menosprezo ou discriminação à condição da vítima simplesmente por ela ser mulher. Com isso, o feminicídio, um homicídio qualificado, tem pena de 12 a 30 anos de prisão, enquanto um crime de homicídio simples tem pena de seis meses a 20 anos de prisão. Mudanças que trouxeram avanços no combate à violência contra o público feminino. Nos últimos anos, o ordenamento jurídico brasileiro vem prendendo esforços para produzir mecanismos legislativos que protejam e garantam a vida digna para nós mulheres. A partir da chegada da Lei Maria da Penha, no ano de 2006, que é um marco legislativo para o tema, para o fenômeno violência contra nós mulheres, outros mecanismos, outras legislações foram pensadas, implementadas para aprimorar a proteção e a garantia desses mesmos direitos, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra nós mulheres. Em âmbito estadual, o Legislativo cearense também tem criado leis que ampliam o enfrentamento à violência. Em 2019, foi aprovada aqui na Assembleia e sancionada pelo governador Camilo Santana a lei que proíbe a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas com base nas leis Maria da Penha e do feminicídio. A proposta foi elaborada pelo deputado estadual Carlos Felipe e teve a coautoria da deputada Augusta Brito e do deputado Nelinho. Eu acho que o agressor, quando ele tomar conhecimento que ele é um agredidor mulher, ele não vai poder ser um secretário, ele não vai poder ser um coordenador, ele não vai poder exercer um cargo de comissão, né? É um fator inibitório. Ao mesmo tempo, um indivíduo com esse perfil, ao ocupar cargos importantes, ele também demonstra que o poder público estaria alheio a essa preocupação de diminuir essa quantidade de crimes que tem contra a mulher. A secretária executiva de políticas públicas para mulheres do Ceará ressalta que a lei estadual reforça a necessidade de tratar o feminicídio com maior rigidez e atende ao princípio da moralidade na administração pública. Ela fortalece a lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, ela fortalece também a lei do feminicídio e, ao mesmo tempo, ela trabalha com o princípio que é um princípio que a administração pública é pautada, que é o princípio também da moralidade. Então, nós não podemos deixar de entender que nós precisamos dar exemplo e ser exemplo. Tramita na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que obriga prestadores de serviço a confirmar a visita nas residências com aviso prévio. O objetivo é garantir mais segurança para os cearenses. A falta de identificação de funcionários que prestam serviço na residência gera receio na cuidadora Vânia Gomes. Ela já presenciou assaltos com os bandidos usando uniformes de empresas para facilitar o acesso. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive em apartamentos. Acontece da pessoa chegar no condomínio e se identificando como se fosse de uma empresa tal. E quando, na verdade, é só um meio que ele tem para entrar nessa residência. Então, para mim, seria muito importante uma prévia identificação. Com o intuito de proporcionar mais segurança aos cearenses, em visitas técnicas, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga as empresas prestadoras de serviço a informarem ao consumidor previamente dados que identifiquem o responsável pela execução, pelo menos uma hora antes do atendimento, por meio eletrônico. Vai garantir a você, usuário, a segurança daqueles prestadores de serviço de chegar à sua casa, ele terá, com esse projeto nosso aprovado, que avisar, no mínimo, com uma hora de antecedência. Avisar através de e-mail, de WhatsApp, para que você possa ter a certeza que aquele prestador de serviço realmente vai prestar o serviço e não tentar fazer um assalto ou qualquer outro meio que possa burlar a informação correta. O projeto de lei tem como referência o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico a proteção da vida e da segurança contra possíveis riscos no atendimento de serviços residenciais. Quando você contrata um serviço de internet ou telefone, água, luz, e essa empresa envia um colaborador para a sua residência, você pode exigir os dados pessoais desse colaborador, uma vez que ele vai estar adentrando a sua residência, como nome completo, CPF, RG e endereço completo, para se, então, estar garantindo mais a sua segurança e a segurança dos seus. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. A gente fica por aqui.